Me diga uma coisa, eu vou precisar depois de uma meia dúzia de pecinha aí, de dois metros, você vai ter aí pra lá. Meia dúzia? Ah, ali tem ali uma carrada pra levar. Não, então eu vou classificar, vou classificar uma viga, sabe por quê? Porque eu preciso fazer um assoalho pra caixa, então eu vou pegar algumas vigas. É, não mexe com madeira ruim não. Não, daqui desse monte sai, não sai? Eu vou botar trem pra pudecer lá e matar o cliente. Não, não, ei, ei, eu posso vir fazer uma classificação aqui então? Vai cá aí. Eu vou pedir pro senhor Adhemar classificar aqui só madeira dura pra fazer o assoalho, fazer o barroteamento pra poder ter, sabe por quê? A conexão embaixo pra limpeza da caixa. Não mexe com coisa ruim não. Não, nós temos que fazer coisa de primeira. Aqui nesse prédio tudo é de primeira, Domingos. Olha só madeira bonita que você tem aqui ainda. Vou pegar só umas quatro, cinco peças pra fazer o assoalho. Olha aí, aí tem madeira aí, dá vontade. Aí nós temos que desmanchar aí, o senhor Adhemar pode escolher aí. Ei, na hora que sobrar aqui vai sobrar umas meia dúzia de tábua pra vir fazer minhas caixarias lá? Alô? Somam até um quilo de tábua aí. Eu não diria, senhor Abuliquei, porque eu preciso começar o prédio lá. Deixa eu ir lá. Mas você vai terminar esse prédio? Tá faltando o que lá? Não, não. Eu vou começar o do pré-moldado lá. Ah, tá bom. Deixe aí você fazer três, quatro. Deixe aí. Porque aqui sobra muito madeira, ali na outra sobra muito. Então não tá levando pra você tudo. Não tem erro, não? Não, amor. Rapaz, isso aqui é parceria, meu. Essa madeira ali, as que ficou ali, é tudo assim, ó. Não serve não pra caixaria, não. Pra onde? Não, não. Pra escuramento, caixaria. O que der a gente vai aproveitar. Mas deixa eu dar uma olhadinha lá na... Então a questão do ar, fica tranquilo. Foi realmente quatro. Porque essa flexibilidade existe. Você ter divisão aqui de ambiente e precisar de ar exclusivo, né? E outra, do lado, dos dois lados, justamente por isso. Que se você quiser dividir, você tem a possibilidade. E vamos que vamos. Vamos pra frente. Vamos mostrar como é que tá o madeiramento. Nossa obra aqui é projeto. Aqui, ó. Aqui vai ter um patamar. Né? Vai ter um patamar de entrada. Pra escada ficar mais leve. Esse degrau pesado aqui, ó. Não vai existir. Vai ser mais leve. Vem, amigo. Ó. Firme, forte. Essa escada tá indo bem aqui, né? Vamos ver como é que tá o madeiramento. Cobertura do segundo pavimento. Madeiramento do tipo. Ô, beleza. Tesourona de uma água só. Bom, amigo. Olha aqui, ó. Tudo dentro do projeto. Caibros, meia tábua. Vamos ver que a viga aqui é de dezesseis. E essa viga de concreto apoia a emenda aqui, ó. Parafusada. Muito tranquilo. Aqui nós temos uma impermeabilização na base de assentamento da parede dobrada. E a altura boa da calha, ó. A altura boa da calha é essencial. Uma calha larga. Aqui nesse paredão aqui foi posto todos os cruziais, né? Um cem milímetros. Por isso que a alvenaria foi de tiro deitado. Tranquilo. Aqui é madeiramento eterno. Madeira um pouco rústica, mas... Nada mal pregado. Tudo bem parafusado. E o ponto aqui tá excelente. Bom, amigo. Então, acabamento andando muito bem. Em breve coberto. É isso aí.